Olá galerinha, hoje eu estou super feliz porque a gente vai completar 10 mil inscritos 10 mil inscritos no meu canal, eu estou muito ansiosa para chegar aos 10 mil, estou muito ansiosa, então vamos lá, corre Duda! Eu estou muito feliz, eu estava no banho, não é mãe? Duda estava tomando banho quando virou para 9 mil, 999, eu falei Duda corre para você me virar com 10 mil, eu estou toda molhada, eu não sei que meu cabelo não me seque, eu só botei a roupa, é porque eu estou muito ansiosa para chegar aos 10 mil, Duda! 10 mil! Paz! 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 Parabéns, Duda! Parabéns! Parabéns! Duda! Paz! Parabéns, princesa! Caramba! Como você está se sentindo com 10 mil inscritos, Duda! Ai, que legal Ai, Duda Voltou, senta ali de novo Galerinha, quem que você desinscreveu do canal? Não gostei não Não gostei Volta, se inscreve de novo Se inscreve pessoal Se inscreve aqui Mas aí eu não consigo te ver Fica lá onde você está Vai logo Vai logo Foi? Não foi Agora foi aqui Nossa, está igual o Manoel Antello Manoel Antello subia, descia, subia, descia, subia, descia Subia, descia, 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 descia do que Amo vocês Nós queremos agradecer Aos 10 mil inscritos No canal da Duda Vai, vai, vai Toda a galerinha Se inscreveu E acompanha o canal da Duda Que assiste os vídeos Deixa as mensagenzinhas lindas Carinhosas Dizendo que gosta da Duda Que é fã da Duda Que adora o canal, adora os vídeos da Duda Nós só temos que agradecer A vocês Nossa, eu tô tão nervosa 10 mil e... Ah, 10 mil e um inscritos, Duda 10 mil e um Ai, que nervoso Muito obrigada a todos vocês Gente, dá um nervoso Acho que agora a Duda tem que pagar o micão Para comemorar os 10 mil inscritos O que você acha, Duda? Eu não sei 10 mil e um inscritos 10 mil e um inscritos 10 mil e um inscritos Demorou, mas agora tá subindo direitinho Gente, eu só vou fazer alguma coisa que já sobe Então faz mais, faz bastante coisa O computador vai ser demais Então, gravinha, foi esse o vídeo Muito obrigada a todos que se inscrevam no meu canal Que gostam de mim E que gostam do meu canal Um beijinho pra vocês e tchau, tchau 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 Tchau